Amigos, o Grêmio hoje informou que estava realizando uma demissão em massa no seu departamento de futebol. Em massa, porque saíram aí cinco ou seis funcionários, saiu o treinador de goleiros, o Rogerião, o preparador físico, o Rogerinho, o JP da imprensa, a Catiúcia, a nutricionista, saíram um fisiologista, dois fisioterapeutas, enfim. Uma decisão que tomou a todas de surpresa. Por quê? Porque a pré-temporada começou. Se houvesse o planejamento para a demissão destes servidores do Grêmio, estas demissões teriam acontecido antes da pré-temporada iniciar, não com a pré-temporada em andamento. Certo? Isso aí me parece lógico. Então, alguma coisa muito grave aconteceu nas últimas 24 ou 48 horas do Grêmio para que o presidente resolvesse tomar essa decisão. Porque o futebol, no momento do Grêmio, ele é dirigido pelo presidente. E por telefone ele faz alguns contatos com o Renato para ajustar uma ou outra questão, de ordem técnica e até de ordem administrativa, porque vocês todos sabem a influência que o Renato tem. Para o presidente tomar essa decisão é porque alguma coisa muito grave aconteceu. O presidente sozinho fazia o que os outros três que saíram tentavam fazer. O presidente faz melhor. O que o presidente fez? Demitiu. Não se sabe, não há explicação. Está tudo muito nebuloso, não está esclarecido, não está dito. Olha, saíram por isto. Saíram porque nos últimos dois anos o Grêmio liderou a estatística de lesionados no Campeonato Brasileiro. Que era jogador que saía lesionado e entrava para o departamento médico, saía, voltava. E a culpa podia ser do médico, do psicologista, da nutricionista, do preparador físico, do treinador e também do atleta. Claro que poderia ser. A situação do Jean-Pierre é uma situação que está deixando a todos muito preocupados. Muito preocupados. A questão do Jean-Pierre de 18 centímetros de ruptura, isso aí não é que tenha rompido no tamanho de 18. Não, isso aí é uma outra questão que precisa ser tratada de uma outra que eu até não sei explicar direito. Mas eu quero dizer a todos que como eu entendo a grosso modo de que o jogador teve 18 centímetros de ruptura muscular, não é bem isso, não é bem isso. É uma situação bem mais complicada. E é um assunto que precisa ser esclarecido. Claro que precisa. Eu imagino, me permito imaginar que deve ter ocorrido o seguinte. O presidente Romildo Bolzã encontrou o seu vice-presidente de futebol. Encontrou o vice-presidente de futebol. E este deve ter dito, olha, Bolzã, eu só assumo se você fizer uma limpa no departamento de futebol do Grêmio, e eu não quero que estes funcionários continuem trabalhando. Eu quero mudar, quero trocar, quero colocar outros. Vamos examinar, vamos buscar currículos, vamos definir esta situação. Acredito que foi isso que aconteceu. O Romildo demitiu, fez a limpa no futebol e mais breve do que se imagina, ele estará anunciando o nome do vice-presidente de futebol do Grêmio. Só não me venho com esta ladainha de que, ai, coitadinho, sai. Não, não. As relações entre empregado e empregador, elas são assim. Em um momento favorece um, em outro favorece outro. E clube de futebol não é entidade beneficente. Portanto, o presidente Romildo Bolzano me parece que tomou a medida que, administrativamente, para ele, para o clube, era importante e a medida foi tomada. Um abraço.